Corrida Agora só pega o caba se for de mototaxi, velho Peraí, meu amigo não atrapalha o cinegrafista não, rapaz Cabinha vem, cabinha tomou Tem que fazer o exame antidoplo Olha, passou de novo Aê, capetinha da pé É agora, filho da pé Deixa a medalha de ouro Dispara Aê, passou de novo Vai, vai Ah, rapaz